Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Jaffa. Meu nome é Luiz Jaffa e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Rodrigo das Cruzes há dois anos e meio. E posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, agora são exatamente meia-noite e vinte. Estou me direcionando para casa, já finalizei meu dia, já bati as minhas metas. Foi difícil, mas no final deu tudo certo. Passamos uns estresses aí, mas estamos vivos, estamos chegando em casa e vamos fazer o fechamento daqui a pouco, beleza? Enquanto isso, vai acompanhando o vídeo como foi o meu dia de trabalho, as parciais e as ocorrências do dia, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, uma ótima tarde a todos. Vamos começar mais um dia de trabalho, começar de onde paramos, começar de casa. Hoje é dia 1º de novembro de 2020, começou um novo mês, é isso aí. Eu vou abrir o aplicativo da 99, já estou ligando ele, vou ficar online. E também vou mostrar para vocês as promoções de ontem, né? O saldo aí já está R$ 130,56, que é do completa, que eu fiz ontem, do poupa, né? E atingi aí os R$ 130,00 de bônus. Olhando agora a promoção do Corre e Ganhe, que era para completar 50 viagens e ganhar um bônus de R$ 120,00, deu como meta não atingida e olhando aí, eles falam que tem atividade fora dos termos. Então, vocês podem olhar aí que a meta foi atingida, completei 50 viagens no prazo, preencheu aí inclusive o status e o exigido, que é a nota, avaliação de R$ 4,60, estou acima e a taxa de aceitação, né? Taxa de desempenho também está acima do exigido. Então, não sei qual é essa atividade fora dos termos. Eu já estou enviando, já enviei, na verdade, uma solicitação para a 9-9, para rever isso e vamos ver se eles me pagam esse bônus de R$ 120,00. Afinal, foram dois dias de trabalho e completei as 50 viagens aí da campanha. Já é a segunda vez que acontece isso. Uma outra foi no começo do ano, onde eu também fiz uma promoção do completa e eles deixaram de pagar mais de R$ 200,00. E agora aconteceu de novo aqui nesse mês, de novo, não pagaram o meu bônus. Então, não sei o motivo, não tive nenhum problema grave com passageiros, então não sei o motivo para ser exato. Naquela época, a 9-9 não foi claro e não me falou o que aconteceu. Eu fiz duas solicitações para eles verificarem e ficou por isso mesmo, eles não me pagaram. E dali para cá, sempre fiquei na torcida. Faz a promoção e fica torcendo para a 9-9 pagar. Depois daquilo não tive mais problema. Eles estavam me pagando os bônus, mas porém tive de novo esse problema. Eu espero que eles revejam essa solicitação e eles paguem. Quando a gente completa uma viagem, para quem faz 9-9 vai saber o que eu estou falando agora. Quando você termina uma viagem, aí você clica lá, receber o pagamento do passageiro, ou você finaliza quando é no cartão. Aparece na tela principal da 9-9, ele aparece um valorzinho de mais. Aparece assim um sinalzinho de mais e adiciona o valor daquela corrida. Aí soma com o valor que você já tem. Então, quando eu abri o aplicativo hoje de manhã, aconteceu isso. Quando eu abri, apareceu um sinalzinho de mais e adicionando 250 e poucos reais, que era o valor do completa mais o valor do corre-gane, né? 120 mais 130, que dava 250 mais alguns centavos. Então, apareceu esse sinalzinho de mais, 250. E aí, quando eu fui abrir o saldo, só apareceu 130 reais. Então, é estranho isso, né? É estranho isso. A gente não sabe realmente o que aconteceu. Se a 9-9 rever e não me pagar o bônus, eles não vão falar o motivo. A gente vai ficar assim. Você aceita ou exige seus direitos na justiça. Mas eu espero que eles revejam e coloquem o bônus, porque eu cumpri, né? Vamos para mais um dia de trabalho. Hoje também tem completa do poupa. Eu vou fazer, porque são 199 reais. O de ontem eu consegui 130 reais de bônus do poupa. Então, hoje também, provavelmente em torno desse valor aí, 120, 130 reais aí de bônus. Vamos pegar somente as corridas mais curtas, as corridas que valem a pena para fazer essa campanha, né? São apenas nove viagens. Vou mostrar aí na tela para vocês para completar esse bônus. Vamos para a luta, vamos para o trabalho. Não adianta reclamar, não adianta chorar. Já tomei as medidas cabíveis e vamos aguardar, beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento. Já estou aguardando aí as corridas, beleza? Bom, gente, voltamos. Agora são 16 horas e 28 minutos. Vamos para a primeira parcial do dia. Vamos lá, então. Abrindo aí o aplicativo da 99, eu realizei até agora 11 viagens. E está dando um ganho de 219 reais e 30 centavos. Vamos subtrair 130 reais e 56 centavos, que é do bônus que entrou hoje pela manhã, referente ao dia de ontem. Então, estamos com um ganho de 88 reais e 74 centavos até o momento. Agora, as horas online, eu estou da meio-dia até as 16h25, que foi o horário que eu terminei agora a última corrida. Então, está dando 4 horas e 25, que vai dar uma média de 20 reais e 9 centavos. Agora, olhando o status da campanha do Completa, eu estou com 5 viagens até agora. Então, falta mais 4. Mais 4 viagens para completar 190 reais. Até agora, peguei só viagem de 6 reais, exceto a última agora, que foi de 8,40 reais. Então, está na média boa aí. Vamos dar continuidade. Já estou com a próxima corrida, então vamos lá. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 21 horas e 42 minutos. Vamos para a segunda parcial do dia, então vamos lá. Então, abrindo aí o aplicativo da 9.9, eu realizei até agora 27 viagens. Estou com um ganho de 350,39, porém vamos descontar 130,56 reais, que é do dia de ontem. Até agora, soma 219,83 reais de ganhos em 27 viagens. Estou online a partir da meio-dia até as 21h30, que foi o horário que eu terminei a última corrida. Então, está dando 9 horas e meia, que vai dar 23,14 reais por hora. Esse é o rendimento de hoje. Melhorou, né? Estava 20 reais, agora foi para 23. Agora, olhando aí o status da promoção da campanha, são apenas 9 viagens. Eu fiz 8, falta apenas uma. Eu queria terminar essa viagem para fazer a parcial, mas está difícil, não cai mais. Vamos buscar por essa viagem aí, que falta apenas uma. E o prazo é até meia-noite, então está tranquilo ainda, beleza? Tive um problema agora também, queriam embarcar 4 pessoas, mas tinha muita gente lá. E eu não fiquei para arriscar, não. Eram os moleques que iriam... Eram vários moleques lá e não fiquei lá, não. Cancelei e reportei também para a 9.9, por questão de segurança, porque eles não gostaram muito, não. Beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento aí, para finalizar o dia. E é isso aí, vamos lá, que está quase acabando. Bom, gente, voltamos. Olha aqui o que eu peguei. 9.9, poupa, até aí tudo bem. O problema não é esse, é a folga da pessoa. Eu mandei boa noite, porque ele está em um local que não dá para parar. Aí eu ia falar que ia parar na próxima travessa. Olha aqui o que ele mandou aqui. Olha o que ele mandou aqui. Moço, tem como vir um pouco mais rápido? E tem 4. Estou atrás da viatura. A viatura liberou você para parar atrás dele. Olha, vou até mandar aqui. Mas, 4, não posso levar. Vai mentir, a viatura vai liberar para trás dele. Vamos ver, será que ele vai xingar? Vou até bater o tapete aqui do carro. Ai, como que é rápido o processo. Vamos ver se ele vai cancelar. Ele leu. Será que ele vai cancelar? Ele vai xingar? Seria a última corrida. Vamos cancelar, né? Vou colocar aqui. Não tem mais que 4. Vou colocar mais que 5. Talvez o passageiro não consiga ver sua localização. E nem vai ver mais. 36 reais para rodar 38 quilômetros. Quanto mais longa a viagem, menos compensa. Para sair em uma área de risco, a sua taxa não será afetada. Continuar correndo. Vamos lá. Agora caiu um top. Nossa, é lá longe, hein? Vamos. Agora foi, hein? Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 1 hora da madrugada. Vamos fazer o fechamento de ganhos aí do dia de hoje. Eu bati a meta, como eu falei para vocês. Primeiro vamos entrar na promoção. E aí vocês vão ver aí que já está processando o meu ganho. Que vai ser entrado no dia seguinte, né? Então, olhando aí, vocês podem ver que eu completei aí as 9 viagens. Estou aguardando o bônus para completar 190 reais. Agora vamos já ver os ganhos. Então, na tela de ganhos, nós vemos aí um total de 34 viagens. Com ganho de 406 reais e 67 centavos. Agora rolando o aplicativo até o final da tela. No início do dia, nós vemos esse bônus de 130 reais e 56 centavos. Esse bônus teremos que descontar porque foi do dia anterior. Então aí, nesse caso, vai dar 276 reais e 11 centavos. Agora vamos ver os valores do completa para a gente somar a diferença de 190 reais. Então aí, acompanhando na tela, vocês podem ver os ganhos de 6 reais, mais 6 reais, mais 6 reais, mais 8,40, mais 7,10, mais 8,20, mais 7,40, mais 7,60 e mais 6,30. Essas foram as 9 viagens do Poupa, que totaliza 63 reais de ganhos. Então, a diferença de 63 para 190 dá 127 reais. Esse é o valor que a 9,9 vai me pagar com o completa. Somando 127 reais aos ganhos de 276,11 reais, vai dar um total de ganhos do dia de hoje de 403,11 reais. Então, esse foi o total de ganhos, já somando o bônus. Agora, vamos fazer a análise só com os valores das corridas. Então, vamos ver o custo. Eu rodei com o carro hoje 211,8 km com autonomia de 10,2 km por litro de combustível. Isso gerou um consumo de 20 litros, 764. Eu paguei 4,19 reais por litro, vai dar um custo de 87 reais redondo. Então, subtraindo esse custo do ganho, vai sobrar 189 reais e 11 centavos. Agora, somando mais 127 de bônus, então vai dar um líquido total de hoje de 316,11 reais. Esse foi o total líquido com o bônus. Sabemos, sim, que temos outros custos, né? Como manutenção para quem trabalha com carro próprio e locação para quem trabalha com carro alugado, entre outros custos. Isso aqui é só um fechamento de ganhos diário, como eu sempre digo. Por isso que eu só subtraí o combustível. Agora, vamos ver a média de ganhos por hora, o meu rendimento por hora. Eu fiquei online da meio-dia até as 23 horas e 8 minutos. Vamos descontar esses 8 minutos como um tempo que eu parei para fazer a primeira parcial e a segunda parcial. Foi rapidinho, mas eu tive que parar um tempinho lá para gravar essas parciais, né? Então, vai dar aí, da meio-dia até 11h30, vai dar 11h30 online, que vai dar uma média de 24 reais redondo. Agora, tirando a média de ganhos por corrida, se nós dividirmos 276,11 reais por 34, vai dar 8,12 reais de ganhos por corrida. É o ticket médio por corrida. É como se todas as corridas fossem 8,12 reais. Agora, uma curiosidade aqui nos números de hoje, vocês viram aí que o bônus vai ser 127 reais redondo, o custo de combustível foi 87 reais redondo, a média de ganhos por hora foi 24 reais redondo. Vários números redondos aí, é difícil, mas hoje teve 3 números aí redondos, fora as 11h30 que eu arredondei também, beleza? Esse foi os números dos ganhos e os custos do dia de hoje, é isso aí. E agora, chegou o momento dos abraços. É a parte final do vídeo mais gostosa de fazer, porque eu estou finalizando meu dia, finalizando o vídeo e a gente vai descansar um pouquinho, né? Então, vamos lá. O primeiro abraço vai para Nonato Guedes. Ele também pediu um abraço para o pessoal, os motoristas parceiros da Imperatriz, é isso aí. Então, para você Nonato e para todos os motoristas da Imperatriz, um grande abraço, é isso aí. O próximo abraço vai para Flávio Dantas de Guarulhos, é isso aí. Então, para você Flávio, um grande abraço. E também para todos os nossos motoristas parceiros de Guarulhos, é isso aí. E esses foram os abraços de hoje. Muito obrigado por vocês escreverem no comentário e pedirem um abraço. Fico muito feliz e agradecido. Que Deus possa abençoar sempre a vida de vocês, o trabalho de vocês, a família de vocês, sempre tendo muita saúde e muita prosperidade na sua vida, tá bom? E aproveitando, já mando um abraço para todos os inscritos e, em especial, para aqueles que estão todos os dias no canal, acompanhando, colocando seu feedback, o seu comentário. Fico muito feliz e muito agradecido. E quero pedir para que Deus possa sempre abençoar a vida de vocês, o caminho de vocês, o trabalho, a família também, dando muita saúde e muita prosperidade sempre, tá bom? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Muito obrigado por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Se gostou, então, já sabe, deixa aquele like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. E se você puder ajudar, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, deixe o sininho ativado, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Muito obrigado por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Se você está na sua casa, no aconchego do seu sofá, assistindo esse vídeo, um ótimo descanso para você, junto com a sua família. E se você está na rua, está na luta, está no trabalho aí, um ótimo trabalho com muitas viagens abençoadas e com muitas dinâmicas também. E que você possa levar um grande resultado no final do seu dia para a sua casa. Mas nunca se esqueça de cuidar da sua saúde e da sua segurança sempre. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelente viagem, beijos a todos. E até o próximo vídeo!